Olha, em entrevista exclusiva, não, não vamos falar da entrevista exclusiva do presidente Lula agora não. Nós vamos mostrar para vocês um trecho, professor, do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse agora há pouquinho lá em Portugal. Ele comentou essa denúncia do senador Marcos Duval sobre essa reunião e a opinião dele a respeito do assunto foi captada pela Priscilia Asbeck, nossa correspondente na Europa. Daqui a pouquinho ela estará com a gente, mas já conseguiu mandar o que disse o ministro Gilmar Mendes, colega de plenário de Alexandre de Moraes, que seria o alvo dessa gravação, depois de uma prisão que justificaria o cancelamento da eleição nesse lunático plano golpista. Vamos ouvir o que disse o ministro agora há pouquinho. Vamos aguardar, eu acho, o desfecho das investigações. Nós já vimos ali quatro versões, pelo menos, segundo vocês, segundo um bem-humorado colega de vocês, que já seriam 18 entre elas, e que essa reunião era para fazer um aniversário, celebrar o aniversário do Alexandre Moraes. Portanto, está muito confuso, né? Vamos aguardar um pouco a conclusão das investigações. Normalmente, se essas pessoas dizem que têm contato, tiveram contato, elas se comunicaram, tem telefone, comunicação telefônica, então tudo isso será certamente investigado. O que mostra é que a gente estava sendo governado por um agente do porão. Isso é um dado da realidade, né? Pessoas da milícia do Rio de Janeiro, com protagonismo na política nacional, é isso que resulta quando nós vemos a nominata desses personagens, né? E isso mostra que a gente tem que ter preocupação, até da preservação mesmo, da nossa integridade física, né?